Minha irmã mais velha, esse aqui é meu primo, minha tia, irmã da minha mãe, irmã do meu pai. Esse terreno aqui é o terreno onde eu nasci. O pai do Cariani é... ele é a cara do pai dele, né? Tipo, ia falar a conta, cara. Vai na conta ali, é parecido pra caramba. Olha esse moleque aqui. Eu sofri muito bullying na escola. Quando eu era criança, eu era o gordinho de óculos, apanhava dos moleques na escola, só tirava 10 na escola. Muito pobre, meu. Andava com as roupas muito surradas. Molecada não perdoava, cara. Na época eu só tinha um sonho quando eu era criança, ter um tênis New Balance. Tinha um acabado de criar o New Balance. E minha mãe só tinha dinheiro pra comprar um tênis chamado Honda. Era o tênis mais simples da época. Eu acho legal essa história. Mostra como que hoje o Cariani é um dos maiores nomes do meio fitness do mundo. E caraca, o cara teve uma origem super humilde. O cara conquistou tudo isso. Ele conquistou. Ele conseguiu. Ele mostrou que é possível. Salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos em meu canal. E hoje nós vamos falar. Só que meu pai não queria se aposentar. E meu pai... E ali mostra toda a jornada dele. Tem gente que olha pro Cariani hoje e fala, caraca, o maluco é isso, é aquele e tal. Mas, meu, ele tá nessa faz muito, muito, muito tempo. De novo, ele veio construindo tudo isso. Ele ficou muito deprimido. Acabou tendo um AVC. Acabou tendo um infarto. Uma depressão muito grande. E de cama, ele falou pra mim, filho, nunca entregue a tua vida inteira como funcionário de uma empresa. Porque eles não têm gratidão. O peso das palavras de um pai pra um filho, né? É bem delicado, porque assim... Uma pessoa, ela fala das vivências dela. E, naturalmente, um pai, ele deseja o melhor possível pro seu filho. Mas é o melhor possível sobre a sua ótica. Então, essas palavras, elas podem ser verdade pra algumas pessoas. Mas, elas podem ser diferentes pras outras. O que você já fez pelo esporte? O que você já fez? Não só pra atletas, mas pras pessoas comuns. E esse é um ponto que cabe a nós só... Bata e palma, né? Efetivamente, se a gente olha pro universo do fisiculturismo, o carinho contribuiu muito pro crescimento. Se a gente olha pro universo do fitness, no modo geral, mesma coisa, cara. Quantas milhares de milhões de pessoas, ele não apresenta esse nosso meio. E, de certa forma, convida elas a se alimentarem de forma mais saudável, a fazer algum exercício físico. Não tô nem falando só de musculação. Tô falando de fazer algum exercício físico. Quantas pessoas ele não influencia a ter uma vida mais saudável? Parabéns e obrigado, pai. Quantas pessoas você já ajudou a sair de uma depressão? Quantas pessoas você já ajudou a sair de um metabolismo? É verdade. Sabe? As pessoas têm você como uma referência, assim, gigante. E não pode ver você desse jeito. Você é referência. Os caras se espelham em você. Os caras olham todo dia os seus stories pra buscar uma motivação. E ver você deprimida acaba deixando a gente triste. Mas, irmão, hoje em especial eu tenho um motivo que tá me deixando bem chateado, irmão. Queria te mostrar. Há quantos anos você me conhece, irmão? E o meu café da manhã sempre é o mesmo. Minhas frutas, meus ovos, meu pão. Mas cadê meu whey, irmão? O seu whey é sagrado. Pois é, mas... Desde que eu te conheci lá na Nauta, você sempre tomou whey protein. Mas agora eu não tenho whey, irmão. É que essa parte... Foi engraçado, né? Foi engraçado. Mas vou ouvir a mensagem. Desculpa, desculpa. Eu achei graça. Eu sou todo o achoso. Então, para de rir, não? Olha, cara. Tá falando de que eu paro, né? Deixa comigo. Você vai me ajudar mesmo? Será que eu vou ter um café da manhã hoje? Meu Deus, quem é o Renato Cariano e comer suas frutas sem whey? Não é ninguém, irmão. Deixa comigo, tio. Ah, isso é um... Você vai me ajudar, irmão? Eu quero ver um sorriso nesse rosto. Ufa! A minha vida tá resolvida. Giga, meu herói. Ah, olha ele aí. O bicho faz o bagulho perfeito mesmo, né? Chegou aqui o whey mais bem avaliado do mercado. Não acredito, irmão, que você vai salvar meu café da manhã com o whey da Groove? Agora sim o seu café está completo. Eu vou falar do que eu vejo e do que eu acho, tá? Primeiro, gente, eu não acompanho notícia, então muitas vezes os meus amigos me atualizam. Mas teve todo esse lance do Cariani com a Max, aí a Max afastou o Cariani, etc. Por conta das questões, das investigações que estavam rolando. Eu não sei em qual medida isso influenciou na tomada de decisão dele na saída da Max. Mas eu vou falar pra vocês o que eu posso falar de mim. Depois de quase 10 anos numa marca de suplemento, e eu tive algumas questões que foram difíceis pra mim, e eu vou te falar aqui que foi a pior época da minha vida. E exatamente nesse momento a marca se afastou de mim. Foi foda, mano. Porque a sensação que dá é, enquanto tá tudo bem, enquanto eu tô agregando, caraca, lá lá, tamo junto, a gente é parceiro e tal, isso e aquilo. Na hora que dá alguma coisa de errado... Sabe daqui, meu! Puta, mano, segura seu BO aí sozinho. Então isso é muito foda. Na hora que eu mais preciso de apoio, na hora que eu mais preciso de ajuda, a marca vira as costas pra mim. Eu não sei em que medida isso influenciou ele. Enfim, tamo lá. Um quilo, matéria-prima importada. Isso é importante falar também. Essas marcas entregam 900 gramas no pote de Whey. A Growth entrega um quilo, e por menos de 100 reais, mano. E ainda você tem mais desconto se usar o cupom do LALA, né, viado? Então eu já aproveito, o link tá aí embaixo. E eles chegaram aí no CT da Growth, área 51. Eu tava lá, hein, viado? Se eu quiser saber, você vai contar pra gente. É, vou falar dos bastidores, mano. Vou falar. Já sabia antes? Já sabia, já. A gravação foi num sábado. Eu recebi a notícia, se eu não me engano, numa quarta-feira. O dono da Growth, ele me mandou mensagem, avisando. Já aproveitando pra trazer pra vocês isso também, que é muito interessante, tá, gente? Antes de eu ir pra Growth, me falaram muito bem dos donos. Eu lido diretamente com um, e é impressionante, mano. Como que o cara te recebe, assim, tipo, bem pra caramba. Bom dia! Vai, toma do cu! E aí, depois que a gente fez todo o trâmite ali da contratação, etc e tal, e eu falei pra ele, eu falei, mano, me passa o contato de algum assessor seu, pra eu lidar das coisas do dia a dia, pra eu precisar de alguma coisa. Ele falou, não, mano, pode falar diretamente comigo. E conversando com as outras pessoas do time, é igual com todo mundo, mano. Independente, se você tem mil seguidores, se tem um milhão, se tem cinquenta milhões, o cara, ele acolhe todo mundo. Vamos ver. É o nosso CT, área 5 aqui, mano. Que legal, irmão. Eu acho que aqui, grandes histórias vão começar. E aí, hein, grandes histórias vão começar. O que será que veio pela frente aí, hein? Será que eu tenho um spoiler pra contar aqui? E aí, já tava a galera lá atrás, ó, pesadona. Já tá ali? É, tá todo mundo ali, ó. Brabíssimo. É, eu fiquei lá atrás, de boa, só aqui, ó. Da hora pra caralho, mano. Achei-me pesado. Gente, é legal ver que, assim, quando começou a chegar todo mundo, e eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Felipe Franco, o Léo Stronda, quando começou a chegar todo mundo, eu falei, caraca, mano. É muito nome de peso, tá ligado? Falei, nossa, velho. Brabo. Puta, Brabo, é muito difícil, tá ligado? Na Growth Suplement e no fisiculturismo nacional e internacional. E aí, esse é o ponto, o fisiculturismo nacional e internacional. A Growth, ela tem o potencial de, caraca, mano, bater de frente com todas as marcas do mundo. Será que a vinda do Cagani tem relação com isso? Como vocês já esperavam, eu trouxe o novo membro do Team Growth, Renato Cariano. Eu não precisava falar, né, ô, Giga? Eu trouxe o novo integrante. Aí ninguém sabia, viado. Ainda bem que você falou. Muito feliz e muito honrado de receber esse convite de fazer parte dessa equipe. Da minha parte, eu deixo aqui claro que eu sou fã de todos vocês, acompanho de perto o trabalho de cada um de vocês. E eu tenho certeza que juntos nós vamos lutar pelo fisiculturismo brasileiro, trabalhar para colocar ainda mais atletas junto aos maiores campeonatos internacionais, completar a constelação de atletas Mr. Olimpia, levar a Growth aos maiores patamares que todos os dias eu sei que vocês trabalham duro para isso. Obrigado pela recepção, obrigado pela oportunidade que eu vou ter aqui de trabalhar com cada um de vocês. Será que vai ter vídeo do Lala com o Caricas? E aí? Será que vai ter? Renato Cariani entra hoje na Growth para dar mais um passo ao engrandecimento do esporte, virar a página de toda uma era que já se foi e começar uma nova era no fisiculturismo. A união de Cariani com Growth é muito mais do que simplesmente atletas e suplementos, mas também sonhos, mudança de vida e restauração de toda a área ou de school bodybuilding que a gente precisava voltar. Eu acho isso muito bravo porque a gente tem uma marca muito forte, um potencial absurdo com um cara igual. O que eu vejo é, imagina a união disso, imagina a soma dessas forças. Caraca, meu, pelo que eu ouvi deles lá, Cariani, Léo, Balestrin, eles vão colocar os olhos de forma muito intensa no sentido de fomentar ainda mais esse esporte, dar oportunidade para atletas que precisam para desenvolver não só a Growth, nomezinho em específico, mas o todo. Então isso eu acho muito bacana. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Estou animado, acredito que assim como vocês. Você acha que esse monte de estrela do time da Growth não vai dar encrenca, não? Olha, essa é uma questão que já surgiu, né? Existem constelações que têm milhares de estrelas. A única questão é posicionar cada uma no seu lugar para que as coisas se somem e não se subtraiam. E se você está animadão mesmo, faz o seguinte, mano, assiste esse vídeo aqui, vai ser brabo. Dá um clique agora, vai, continua aqui no canal.